Vamos ver agora Você é isso Uma beleza imensa Toda recompensa De um amor sem fim Você é isso Uma nuvem calma No céu da minha alma É ternura em mim Você é isso Estrela, uma dutina Luz de desportina No mundo encantador Você é isso Parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor Você é isso Uma beleza imensa Toda recompensa Toda recompensa De um amor sem fim Você é isso Uma nuvem calma No céu da minha alma É eterno em mim Você é isso Estrela, uma lutina Luz de escortina No mundo encantador Você é isso Parto de ternura Lágrima que é pura Paz do meu amor